Sou um moleque travesso de uma perna só. Fico invisível quando bem entender. Fumo cachimbo e tenho as mãos furadas. O meu nome é Sassi Pererê. Sou esperto, ligeiro, mas tenho um segredo. A minha carapuça não deixo ninguém tirar. Sem ela perco os poderes e quem pegá-la ganha um desejo que devo realizar. Quando chego, dou um assobio misterioso. Dizem que sou maldoso e também brincalhão. Escondo brinquedos, tranço a crina dos cavalos, derramo sal na cozinha e faço a maior confusão. Existe outro segredo que só conto uma vez. Tenho um Sassi em cada redemoinho de vento. Para me pegar, é preciso ser bem rápido e jogar em mim uma peneira ou um rosário bento. A noite é uma festa. Hora de reunir todos os Sassis e planejar travessuras para o país inteiro. Xiii! Chegou a hora de eu dar no pé. Me despeço com uma cantiga do folclore brasileiro. Atirei o pau no gato, tô, tô, mais um gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cadê, virou, riu, riu, riu. Dona Chica, cadê, virou, riu, riu, riu. Atirei o pau no gato, tô, tô, mais um gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cadê, virou, riu, riu. Doberrou, 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 que o gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cadê, virou, riu, riu, riu. Doberrou, doberrou, que o gato, deu, riu, riu. Atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, cadê, virou, riu, 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 riu. Eu vim lá da floresta para me apresentar. Meu nome é Curupira. Viver na mata é o meu destino. Sou um índio pequeno, mas muito forte. Tenho cabelos vermelhos e corpo de menino. Meus calcanhares são pra frente e meus pés pra trás. Deixo pegadas ao contrário que enganam muita gente. Às vezes me confundem com o Caipora. Ele tem os pés normais, mas em mim é diferente. Tomar tonta de toda a mata é a minha missão. Cuido dos bichos e brigo com quem caça por maldade. Faço os caçadores se perderem no caminho. E se for preciso, ataco sem piedade. Das plantas e das árvores também sou o protetor. Cuido delas com carinho. E de todas sou camarada. Se ameaçar uma tempestade, fico atento. Examino com cuidado se resistem a chuvarada. Gosto de ganhar presentes de quem entra na mata. Flecha, fumo ou comida, para mim podem deixar. Já me apresentei e é hora de voltar. Vou embora, mas deixo uma cantiga da nossa cultura popular. Admira 5 Quando 봠ar, caça com carinho na mata. Quase bom immisclaria, fumo e branca. Quase bom demores. Limitação filha. Vamos, vamos lá popped l Shelley. Bu99$40,002 O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio, a rosa foi a chorar O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio, a rosa foi a chorar O cravo ficou doente, a rosa foi a chorar Sou uma sereia de cabelos longos e negros Moro nos rios e tenho uma beleza rara Meu corpo é metade mulher, metade peixe Gosto muito de cantar e o meu nome é Iara Às vezes me deito nas pedras ou na areia Com o meu pente de ouro, fico a me pentear Passo o tempo brincando com os peixinhos Uso o espelho das águas para me admirar O meu canto mágico ecoa pela floresta Ressoa pelas águas e atrai quem ouve a melodia Os homens me seguem até o fundo do rio E desaparecem à procura da minha companhia Aquele que me olha não consegue escapar Fica logo enfeitiçado com a minha beleza Sou conhecida como a rainha das águas Encantar e seduzir são da minha natureza Fora da água, me transformo em uma linda mulher Mas volto rápido para o rio Agora mesmo já é hora Antes de partir vou mostrar a minha voz Cantarei uma música e depois irei embora Como pode um peixe vivo viver fora da água fria Como pode um peixe vivo viver fora da água fria Como poderei viver Como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Música Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria Por viver e andar chorando Por viver e andar chorando Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Música O rio de São Francisco corre de noite e de dia O rio de São Francisco corre de noite e de dia Só o tempo aqui não corre Só o tempo aqui não corre Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Música Sou o Boto, um golfinho do Rio Amazonas Nadei até aqui e a minha história eu vou contar De dia fico na água e de noite sou um mistério Dizem que em homem posso me transformar Música A transformação só acontece ao anoitecer Eu viro um moço bonito, alto e bem forte Mas ainda fica um furo no alto da minha cabeça Então uso um chapéu para essa marca esconder Gosto de dançar e nos bailes procuro um amor Nas festas sempre deixo uma moça apaixonada No fim da noite largo tudo e volto a ser Boto Vou logo para o rio onde é minha morada Música Os pescadores por mim têm grande respeito Mesmo sendo conquistador, sou um bom golfinho Amparo a canoa no temporal e ajudo na pesca Salvo quem cai na água empurrando com o focinho Sigo conquistando as mulheres de perto do rio Não faço mal a ninguém, só quero namorar Vejo uma moça bonita passando bem ali Uma música que aprendi, para ela eu vou cantar Fui na fonte do litoral Beber água e não achei Achei linda morena Que no itororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha, ó Mariazinha Vem que nesta roda e dançarás sozinha Sozinha eu não danço nem devo dançar Porque tenho o porto para ser meu par Fui na fonte do litoral Beber água e não achei Achei linda morena Que no itororó deixei Aproveite minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ó Mariazinha, ó Mariazinha Vem que nesta roda e dançarás sozinha Sozinha eu não danço nem devo dançar Porque tenho o porto para ser meu par Quando ouvir um relincho alto e um gemido Um barulho de cascos de ferro a galopar Saiba que sou eu A mula sem cabeça E quem cruzar meu caminho Eu vou assombrar Sou uma moça Que em mula se transforma Na noite de quinta-feira Ainda mais se a lua encheia Fiquei assim por ser a mulher do padre E antes de virar mula Dizem que eu não era feia Solto o fogo E de longe se ouve os meus relinchos estridentes Os meus cascos são de ferro ou de prata Galopo a noite toda E eles são bem resistentes Para me desencantar Precisa ser corajoso Tem que me espetar Até o meu sangue pingar Um outro jeito É tirar fora o meu cabresto Se isso acontece Viro mulher e começo a chorar Enquanto ninguém desfaz o meu feitiço Continuo sem cabeça Pela noite a assustar Deixe-me seguir de vez o meu caminho Antes de sair Uma música vou ensinar Samba-lele Samba-lele Pisa na barrada Saiu-la-la Samba-samba-sambô-lele Samba-samba-sambô-la-la Samba, samba, sambolelê, pisa na barrada, sai ou tá lá Ó morena bonita, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora Ó morena bonita, como é que se casa? Põe o fã na cabeça, depois dá fora de casa Samba, samba, sambolelê, pisa na barrada, sai ou tá lá Ó morena bonita, como é que se casinha? Bota a padela no fogo, vai conversar com a vizinha Ó morena bonita, onde é que você mora? Moro na praia formosa, digo adeus e vou embora Samba, samba, sambolelê, pisa na barrada, sai ou tá lá Samba, samba, sambolelê, pisa na barrada, sai ou tá lá Assombrar as ruas e o cemitério Durante o dia, sou um homem magro e pálido Sexta-feira, meia-noite, fico muito diferente A lua brilha e viro o terrível lobisomem Peludo e forte, ataco quem encontro pela frente Volto a ser humano se cumprir uma tarefa Visitar sete cemitérios antes do amanhecer Passo por polinas, filas e encruzilhadas No final, fico a noite inteira a correr Se depois de sete irmãs, nascer um menino Ele será lobisomem quando treze anos completar Comigo foi assim e não posso ser ferido Viro homem para sempre se alguém me machucar Quem se sujar com o meu sangue Vira lobisomem e segue minha maldição Assim como eu, vai o Ivar para a lua E é para ela que canto esta canção A lua vem saindo Redonda como em botão Calçando meia de seda Sapatinho de algodão A lua vem saindo Redonda como em botão Calçando meia de seda Sapatinho de algodão A lua vem saindo A lua vem saindo Redonda como em botão Sapatinho de algodão A lua vem saindo Redonda como em botão Calçando meia de seda Sapatinho de algodão Coração de algodão Coração de algodão Desci lá do telhado para me apresentar Sou um monstro peludo e grandalhão Tenho olhos vermelhos, cor de fogo O meu nome é Bicho Papão À noite vou buscar crianças teimosas Que na hora de dormir querem brincar Subo no telhado e entro no quarto Fico atrás da porta até a hora de atacar Fico de olho se a criança está dormindo Posso me transformar naquilo de que ela tem mais medo Se ela não pegar no sono levo a danada embora Vou a um lugar escondido do qual guardo o segredo Sou um bom comilão Tenho muito apetite Antes de assombrar Na cozinha faço uma visita Abro a geladeira E vasculho os armários Como bastante Porque a fome me irrita Dizem que o meu nariz cresceu muito Isso de tanto eu ir aos berços Bisbilhotar Mas não sou malvado não Vou mostrar a cantiga Que pode me espantar Mas não sou malvado não Eu vou mostrar a cantiga Bicho papão Bicho papão De cima do telhado Deixa um neninho Dormir sossegado Deixa um neninho Dormir sossegado Vai de papão Vai de papão Vai-te embora do telhado Deixa um neninho Dormir sossegado Deixa o neninho Dormir sossegado ying sossegado Sai, bicho-papã, sai, bicho-papã, sai, bicho-papã, sai, bicho-papã. Bicho-papã, de cima do telhado, deixa o menino dormir. Sossegado, deixa o menino dormir, sossegado. Sai, bicho-papã, sai, bicho-papã, sai, bicho-papã. Sai, bicho-papã, sai, bicho-papã, sai, bicho-papã. Sai, bicho-papã. Muita atenção! Vou contar a minha história. Sou uma cobra de fogo e comigo tenha cuidado. Moro na água e assombro as beiras dos rios. De Boitatá sou chamado. Dizem que de noite sou uma alma penada. Pago meus pecados deslizando na escuridão. Mas eu protejo os campos dos incêndios. Persigo quem põe fogo no mato sem razão. Aquele que me encontrar enfrenta um perigo. Pode até ficar cego, enlouquecer ou morrer. O melhor é parar, fechar os olhos e não respirar. Nada de fugir, vou atrás de quem tentar correr. O meu fogo não queima o mato ou a grama. Ele é mágico e a água dos rios não esquenta. Tenho chamas que machucam o inimigo. Ilumino a noite e sigo pelos campos atenta. No sertão nordestino tem um nome diferente. De fogo corredor eles costumam me chamar. Minha história eu já contei. Mas resta uma surpresa. Uma cantiga de roda eu vou ensinar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar. O anel que tu me desces era o vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se atravou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, a volta e meia, vamos dar. O anel que tu me desces era o vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se atravou. Por isso, Dona Rosa, entre dentro dessa roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Sou um menino pequeno, preto como um carvão. Vivi em uma fazenda e como escravo me criei. Fiquei conhecido por Negrinho do Pastoreio. Vou contar porque esse nome eu ganhei. Morava com um fazendeiro mau e egoísta. Uma corrida a cavalo, ele mandou eu disputar. Teria que vencer de qualquer jeito. Mas fui castigado porque não pude ganhar. Minha punição era pastorear os cavalos. Cansado com fome, à noite adormeci. Fui castigado e num formigueiro jogado. Tudo porque a tropa de cavalos eu perdi. Depois eu apareci sem nenhum arranhão. Comigo estava a tropa que eu tinha reencontrado. Graças a Nossa Senhora, que é minha madrinha. Hoje fico pelos campos e a cavalo ando montado. Eu ainda ajudo a encontrar o que está perdido. Acenda uma vela que vou logo procurando. E agora já é hora. Tenho de ir embora. Vou a galope e uma música saio cantando. Esclavos e Jó jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Esclavos e Jó jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Esclavos e Jó jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Esclavos e Jó jogavam cachangar. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Panos e fitas. Minha festa é de novembro a seis de janeiro. No Brasil inteiro, todos me conhecem. Tenho um nome diferente em cada região. Boi-bumbá, boi-de-reis, boi-calemba. Seja como for, minha festa é uma tradição. Por onde eu passo, vou brincando e divertindo. O povo me acompanha com grande euforia. Vão vestidos de vaqueiros com roupas coloridas. Seguimos de casa em casa com muita alegria. Com música e dança, conto esta história. Meu patrão me encontrou morto e triste ficou. Chamaram o pajé e fizeram um cortejo. Com reza e animação, ele me ressuscitou. Dentro de mim, fica um homem dançador. Giro, ando, corro, brinco e me mexo sem parar. O povo se anima quando alguém tenta o chifrar. Agora que me conhecem, uma música vou cantar. Boi, 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 boi da cara preta. Boi, 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 boi da cara branca. Pega esse menino que tem medo de carranca. Boi, boi, boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de carranca. Pega esse menino que tem medo de carranca. Boi, 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 boi da cara branca. Pega esse menino que tem medo de carranca. Amém.